Bom, e agora a gente estabelece contato com o chefe de cozinha, que é dono de um restaurante em Porto Alegre e transformou o restaurante dele, Sheila, ouça só essa história, em um local voltado para a produção de papinhas para bebês, destinadas a bebês. A gente conversa com o Marcelo Schambeck. Marcelo, primeiro, bom dia, obrigada por nos atender nesse momento, a gente sabe que o seu dia é cheio porque a produção não para. Conta pra gente, então, por favor, como é que você começou esse trabalho, por que exatamente? Os bebês estão com dificuldade para se alimentar nesses abrigos, certo? Certo, então, bom dia, obrigado pelo convite, Sheila, Carla. Então, esse convite para fazer as papinhas surgiu através de uma amiga, através de uma demanda que foi passada para ela dentro dos abrigos. A Fernanda, ela é gaúcha, mas mora em Santa Catarina e vem ajudando nas articulações, assim, dentro dos abrigos, vendo qual é a necessidade, assim, e então surgiu essa demanda bem específica, né, que é a comida para os bebês. A movimentação, né, de toda a comunidade, todo Porto Alegre aqui foi muito, está muito grande em relação à alimentação, né, tem, por estar no meio da gastronomia, a gente vê muitos colegas de profissão fazendo as marmitas, mas sempre destinada para crianças maiores ou adultos, né, então, essa demanda surgiu e a gente abraçou ela, né, eu digo a gente porque eu falo, a minha esposa também, a Flávia, que é minha sócia no restaurante, também, foi através dela, né, que surgiu, que veio essa demanda e, que é isso, não tinha como negar esse pedido, né. Sem dúvida, quando a gente fala da doação de alimentos, por exemplo, e fala dos alimentos não perecíveis, fala de doação de cesta básica, de fato, a gente está falando de arroz, feijão, mas não tem papinha, né, não tem esse alimento para os bebezinhos que precisam tanto nesse momento também. Quantas vocês têm conseguido produzir todos os dias e como é que está o seu restaurante? Nesse momento, ele foi atingido pela água, você tem energia para esse funcionamento, como é que tem funcionado? Funcionários também? Então, a gente está produzindo, em média, 150 papinhas, unidades, isso vai variando um pouco porque a gente acaba recebendo a demanda, né, então, o pessoal, a gente está mais ou menos distribuindo para quatro abrigos, mas também vai trocando diariamente, então, o pessoal nos passa e a gente tenta produzir mais ou menos o que foi pedido, né, e o restaurante a gente reabriu na terça-feira, a gente reabriu, no caso, a gente produz, então, as papinhas na parte da manhã e de tarde, noite, a gente se organiza para abrir o restaurante, né. O restaurante, ele fica numa parte bem alta da cidade, então, é uma parte que não foi afetada diretamente, né, com a água entrando dentro do estabelecimento, mas a gente está sem água há mais de dez dias, né, então, já foi restabelecido a estação de tratamento que abastece o restaurante, só que, como a gente está num ponto alto, provavelmente vai ser um dos últimos a chegar à água, né, então, a gente está trabalhando com bombona, com água mineral e, em relação aos funcionários, a gente está, tem duas funcionárias que não conseguiram, uma que teve que sair de casa, mas ela mora num prédio, então, a enchente não chegou no apartamento dela, ela, mas a rua dela foi, ainda está toda alagada, né, que fica, ela mora no quarto distrito, que é um dos pontos da cidade que foi muito, muito alagada e ainda não tem previsão, né, de baixar direito a água, né, então, mas, assim, num contexto geral, o restaurante está ótimo, né, todo mundo foi afetado, não tem como uma pessoa de alguma forma, né, que não foi afetado, né, então, a gente, dentro do problema, a falta de água é mínimo, né. Pois é. E essa é uma fala muito comum, né, Sheila, que a gente ouve das pessoas que estão se esforçando para ajudar as outras, que é a seguinte, a minha situação é até que confortável perto da situação de quem perdeu tudo, de quem não consegue localizar parentes, de quem não consegue localizar os animaizinhos que foram deixados para trás, é uma tragédia tão grande que um restaurante sem água, sem conseguir, né, manter ali o seu sustento, está até que na tranquilidade, digamos assim. Ô, Marcelo, a gente soube por aqui que os relatos, né, das necessidades desses bebês, davam conta, inclusive, de que eles não conseguiam se alimentar com o que chegava, né, nesses pontos, nos abrigos, comida de adulto, então, como é que um bebê recém-nascido, você se vira com arroz e feijão? Então, esses bebês, eles passavam até dias, né, sem conseguir se alimentar à base de água, né, praticamente. Isso, exatamente, nos passaram essa alimentação à base de água e também pegava arroz da marmita e misturava com leite e tentava dar para o bebê, né, então, é um outro ponto legal, assim, que a gente está também à frente, assim, tentando ajudar aqui em Porto Alegre, a gente, a maioria dos nossos fornecedores do restaurante são da feira orgânica aqui da cidade, né, Porto Alegre é um polo bem forte de orgânicos, a gente tem mais de três, quatro feiras, feiras grandes, assim, de produtores orgânicos e uma boa parte desses produtores, mais de 40 famílias, foi diretamente afetada pela enchente porque eles ficam em Aldorado, né, Aldorado, Guaíba, aquela região ali da, passando a ponte do Guaíba aqui. Então, a gente, a feira, as feiras se reuniram para, né, para juntar doações para os agricultores e a gente, nós do Capincho e o Léo e a Lidy do Mandarinier, que é um outro restaurante aqui em Porto Alegre, a gente se uniu para justamente fazer força para conseguir arrecadar as necessidades que eles nos passam, né, todo dia eles nos passam mais ou menos o que eles estão precisando. Mas daí também para fazer um, para juntar com a estação das papinhas, então todos os insumos que a gente está usando, né, nas papinhas vêm desses feirantes, então a gente já compra, né, do pessoal da feira e faz as papinhas com esses ingredientes. Então, além de, né, de fazer a papinha, a gente ainda faz com ingredientes de excelente qualidade, né, da produção familiar, orgânica aqui da cidade. E isso é legal, não só pelo fato de ser orgânico, né, porque acho que é uma bandeira que hoje vai ser muito importante, falar em agricultura, acho que vai ser um ponto, falando ambiente e agricultura, acho que é um ponto bem importante, né, mas falando principalmente a parte nutricional dessas papinhas, né, elas são feitas com ingredientes que realmente vão dar, vão dar força para essas crianças, né, então é um ingrediente com bastante nutriente e isso é muito bom para os bebês, porque o fato de ter uma criança bem alimentada ajuda muito, né, o bem-estar dela, o fato de ela estar em um ambiente totalmente diferente, não estar no seu conforto, e então, pelo menos pela comida, elas vão ter um pouco mais de conforto, né. Quanto mais a gente distrinte, né, diga desculpa. Sim, sim. Não, ia falar, a gente tem dois pequenos aqui em casa, né, tem o Ian e a Lina, o Ian tem cinco e a Lina tem três, então a gente sabe muito bem a fúria de uma criança com fome, né, então é algo que, que, né, um pouquinho se conseguir ajudar nessa forma, né, de deixar as crianças um pouco mais calmas através da comida já ajuda muito, né. E pode afetar o desenvolvimento da criança ao longo da vida, né, a gente sabe que essa é uma fase fundamental de desenvolvimento, inclusive das sinapses cerebrais, né. Então isso é muito importante esse trabalho, esclarecendo, tem ouvinte que escreveu pra cá, Marcelo, perguntando, é de graça esse serviço? Acho que não é gratuito o que ele tá fazendo, não, hein. São doações que vocês estão fazendo pra essas crianças. Isso, isso, claro. Tudo que a gente tá, todos os insumos que a gente tá usando nas papinhas vêm de doações via Pix, então a gente tem o... A gente acabou abrindo o Pix do restaurante pra, né, pro pessoal ajudar, então eu faço as compras, né, com direto dos produtores e faço a produção lá no restaurante, né. Então, de certa forma, é grátis pelo fato de ser por doação, né. Claro, claro. Pra nós, eu não tenho... É... É... É...